A maré está muito cheia do tempo. Eu também estou achando. Chega você para sentômen. Chega você para a segunda dada e aí vai para a suíça aqui. E você vai para a sua estrada. Você vai para a Itália. Vai para a igreja. 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 Davi, vai para a igreja. O pilão. O pilão. O quadrado, ele é mentira. Olha lá 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 lá. O que é que vai? O que é que vai? Vistangulizei a Cezéia, você vê? Tá. Tá. Filma essa porra, tá? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. A gente tá na Cercello, viu? A gente tá na Cercello dos... A Cercello da Pesca, né? A Cercello dos 200? É. Procure lá, calando. É, é, é. Você tem cabelo de arinho, tá? Você tem cabelo de arinho, tá? Porra! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você viu você lá na... Vai tirar aí? Vai tirar o cabelo de arinho. É. AilДа. Parinho! Jumper Jerem já... Jumper. Vigião... Vig Done. E aí, mano, fica doado ali. É o prazer, é o prazer. É? Olha essa lá, que é o prazer. Cadê, Jorge? Olha aí, hein. Não, não gostou. Eu não, sai bom. Eu ia... Vinha a cara doido. Mas aí, olha, não está de novo. Não faz essa não. Mas isso aí, não está de novo. O que o caralho botou o carro pra trabalhar? Claro, bota quatro filhos ali de lá. Olha, Alex, vai pra cá, Alex. Pra mandar levar pra Bélgica, que ele tem um país na Bélgica aí. Roubaram o parente dele na Bélgica. Roubaram. Roubaram o parente dele na Bélgica aí. Confusão bacana. Roubaram o parente dele aqui na Bélgica, não? Roubaram. Roubaram. Roubaram o dentro da TAM. Ô, Alex. Vou botar você no YouTube. É, é. É verdade mesmo. Antes, pra quem sempre for lá filmar você. Tá arrumando essa coisa.